. Tô! Unas, é o Rodrigo. Não o conheço, com licença. Está tudo bem? Sente-se bem? Não, já está, já está, já está tudo, eu tenho que ir. Desculpa, é familiar, amigo. Não, não, sou parente. Está tudo bem. Diz-me só uma coisa. O quê? Porquê que eu não sou o homem mais sexy? Gui? Ele fala do quê? Porquê que eu não sou o homem mais sexy do mundo, manzá? Mas qual sexy, meu? Shhh! Seres mais que perfeitos e andar galopante. Anjos caídos do céu que dão asas à minha imaginação. Aí os dois gajos que estavam na sala queimam todos eles. Os dois gajos, rapaz, os caras estavam armados! Estavam armados, mas não atiraram em você, porra! Não atiraram porque eu fui rápido, idiota! Tenho jogado à bola? Não. Eu agora faço vela com o tio Pedro. Sim. O que é que você tem com os pacientes? Você se acha melhor que os outros? É, meu mestre? É, meu amigo. Amigo? Amigo? O que é isso? Confia... O que é isso? Confiança nessa? Eu não sou seu amigo, não. O que é isso? Escolha os meus amigos a dedo, viu? É. Tu és mesmo atrevido, não é? És bom polícia, mas és atrevido em demasia. É como diz o slogan, chefe. Todos diferentes, todos iguais. O chefe não é atrevidote. É até demasiado de mente a Deus, para o meu gosto. Mas é um grande polícia. Aqui! Aqui há algo maior do que nós, Júlia. Aqui há tempo. Não é tarde. É aquilo que não me interessa. Só precisas de um botão. Delete. Não! Amor, amor, o que é que se passa? É! Eu tenho um sonho horrível. Horrível.